... de educação, como o Instituto Presidio Teriano ia acabar, nós procuramos e pegamos a associação e colocamos novamente, tem o João que é o presidente da associação, o Marcos que é o secretário, a Rita que é a tesoureira, nós formamos nova diretoria e a partir de 5º a 5º ano passado a associação que chamava o Instituto Presidio Teriano de Educação passou a chamar Amigos do Bem e esse Amigos do Bem tem começado, a associação estava, o endereço era no bairro, parece que São... Santa Lúcia, porque não tínhamos como começar ainda porque não tínhamos endereço, então é normal que essa associação fique na casa do presidente e agora a partir dessa semana já alugamos o imóvel, a diretoria da associação já alugou o imóvel, eu estou falando aqui como parte da associação, eu faço parte da associação, eu faço parte da associação como padrinho da associação, então já foi alugada uma casa que vai agora aprender e quem quiser vai ser convidado e as pessoas vão ser convidadas após estar presentes no dia da inauguração da casa e eu quero aqui parabenizar o Geraldo Pacho que está preocupado com essa associação, com o mandamento e eu quero parabenizar porque eu acho que todos nós temos que preocupar sim, principalmente quando uma coisa se torna puta, então sim nós temos que preocupar com o mandamento das questões e temos que ter sim, sendo por mostrar utilidade, por mostrar clareza em tudo que é feito, então essa associação Amigos do Bem, que a partir da quinta-feira passou a se chamar Amigos do Bem, ela terá um novo endereço na rede da Amazônia de 1953, que será inaugurado nos próximos dias, não temos a data ainda, mas nós vamos convidar a imprensa, vamos convidar todas as pessoas que interessaram em fazer o bem, Amigos do Bem é para que pessoas que tenham interesse em fazer o bem, em melhorar o dia a dia do cidadão, não só no centro, no bairro, no ar, no bem, mas todas as pessoas que dependerem de uma ajuda, dependerem da associação, estarem interterrindo, tanto em questão de saúde, quanto em questão de moradia, em todas as situações, Amigos do Bem vai estar à disposição para atender. Então essa era a explicação que deveria ajudar em relação à mudança de nomenclatura que era o Instituto Presidencial, que hoje passa a ser a data de nomenclatura. é o isso